PONTA PÉ NO CÉU DA BOCA Bem-vindos a mais um Ponto a Pé no Céu da Boca. Eu sou o David Francisco e comigo, como sempre, está o Guilherme Trindade. Guilherme, a pergunta que se impõe é Agora que o teu verão está a acabar, ainda te lembras do que fizeste no verão passado? Lembro-me perfeitamente, David. Estava com a tua performance. Estavas o quê? Desculpa, perdemos tipo um momento. Estava a delirar com a tua performance na Taça Tarzante à Borda. Estava a revê-la no YouTube no verão passado. Foi isso que eu fiz durante três meses. A rever, a rever. Mas é que o vídeo tem tantas views. Todas. Vídeo mais visto sempre do canal do YouTube, diga-se de passagem. Marcelo. Ainda bem que estás a ver. E tu? Como está a ser o teu verão? Olha, está a ser curioso. Tantas experiências novas. Não é o meu primeiro verão em Londres, mas há tantas experiências novas. Porque no último verão foi muito concentrado em em assentar e saber o que é que íamos fazer à nossa vida e tudo isso. Este verão já estamos, já estou perfeitamente assente. E estou só a descobrir Londres no verão. O que é muito bom. E a divertir-me muito com todas as oportunidades que estão a aparecer por aí. Coisa com que não me diverti muito foi com o SummerSlam. E é exatamente isso que vamos falar. Não te divertiste com o SummerSlam, pois é curioso. Eu, 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 fez-me confusão. E é exatamente isso que vamos falar sobre isto neste ponto de a pé no céu da boca. Não vamos falar combate a combate. Vamos passar, assim, pelos temas principais que mais destaque têm tido na última semana. E se conseguiremos, ainda falamos um bocadinho sobre o Cruiserweight Classic no final. Acabou agora os oitavos de final. E foram completamente diferentes da primeira ronda. de combates. Podem comentar tudo o que estão a ouvir em facebook.com.br pontapé no céu da boca. Passem por lá, deixem o vosso like. E sejam felizes connosco, no fundo. A comentar, a dar-nos todas as vossas opiniões. E podem ouvir em davidfrancisco.net.br pontapé no céu da boca. Podem ouvir no iTunes, subscrever e deixar um rating. Podem ouvir também no wrestling.pt. E, olha, e no fundo podem, sei lá, fazer o que quiserem. E se gostarem muito. Se gostarem muito, podem, inclusive, é partilhar. Exato. Exatamente. Fazerem like. Ou que verem amigos que gostam de wrestling e ainda não ouviram. E querem esfregar na cara porque vocês têm a opinião certa que condiz com a nossa. E vão, ah, estes tipos no podcast concordam comigo. Houve uma hora disto. É para tu... E podem partilhar por causa disso. Temos de agradecer às mais de uma centena de pessoas que todas as semanas têm ouvido o pontapé no céu da boca. E a ver se este compensa também esse número. Estamos prontos, Guilherme? Sim. E principalmente às pessoas que vão comentando nos nossos posts. Ah, sim. Porque se vão fossem vocês, nós já estávamos a falar para o boneco. E assim sabemos que não estamos a falar para o boneco. Portanto, juntem-se à conversa em facebook.com.br Pontapé no céu da boca. Com isto tudo, está na hora de falarmos do SummerSlam. Pontapé no céu da boca. O SummerSlam acabou em sangue. O combate do Brock Lesnar e do Randy Orton foi tudo aquilo que eu estava a esperar que acontecesse. O trabalho até ao RKO. O kick-out do Brock Lesnar como uma força indestrutiva. O Lesnar aplica o F5. O Orton safa-se do F5. E o Lesnar vai, louco, começar a atacar o Orton como se fosse a sério. E acaba por lhe dar duas cotoveladas que abrem o crânio do Orton com 9 pontos. De que foram necessários 9 agravos para fechar essa ferida. O Orton sabia que isso ia acontecer. Era o que estava planeado. Era o final que os agentes da Double A e toda a gente planeou que acontecesse. O que é que te pareceu este final? Ah, e depois, indo por cima no fim, temos o ataque ao Shane McMahon. E é a última coisa que acontece no SummerSlam. O que é que te pareceu este final de SummerSlam? Muita gente falou sobre isto, tem estado, até muita gente tratou isto como se fosse a sério. Incluindo a multa de 500 dólares que a Stephanie McMahon aplicou. Como se fosse uma multa muito baixa para o que aconteceu. Parece que o resultado do SummerSlam é positivo ou negativo? Bem, estamos aqui duas coisas separadas. Eu, ao contrário de ti, fiquei positivamente impressionado pelo SummerSlam. Este último combate, eu gostei do combate em si. É como todos os combates do Brock. Eu não tenho grande interesse em vê-lo até ele começar e depois assim começa. Estou interessado. E depois, quando acaba, este já é mais a exceção. Posso dizer que não adorei o fim. Não adorei o fim porquê? Eu não vejo o UFC, David. Sabes porquê? Porque eu tentei ver o UFC e não acho os fins satisfatórios. Porque tudo bem que de vez em quando alguém faz uma chave ou dá um knockout ou qualquer coisa. Mas de vez em quando os combates ou acabam por uma decisão ou acabam por... Porque alguém faz uma coisa qualquer ilegal ou tropeça ou parte do pé ou uma coisa assim estúpida. Porque é a vida real e na vida real acontecem coisas estúpidas. O Gilson leva uma joalhada no peito ou na cara ou o que é que é e o combate para, apesar dele não ter parado, pronto. Então eu não gosto muito porque as coisas não são claras como às vezes conseguem ser num desporto enhanced, como é o wrestling. Num desporto melhorado e... Pronto. Em que podemos destacar certas qualidades dos atletas e qualidades narrativas do combate. Pronto. E então às vezes os perfis não são claros. E eu posso dizer que a minha impressão, e é perfeitamente possível que seja do sono que eu vi em direto, a minha impressão foi, eu vi aquilo e fiquei, ah, sabes como é que te sentiste quando o Sting ficou lesionado no combate com o Seth Rollins? Sim. E ficaste, epá, o combate até estava a ser bom, que pena. Que pena. Ele agora, epá, isto tem mesmo pena. Estás a ver do que está a acontecer agora. E eu fiquei um bocado assim, eu fiquei, ah, pronto, que estupidez. Isto agora acaba assim. E não, e para mim não foi um fim satisfatório. Certo. Porque, por já, é assim, eu não pensei nisso porque com as conversas todas que havia à volta do UFC, eu pessoalmente não pensei nisso, mas houve outras pessoas que disseram, ah, isto nem sequer estava estabelecido como um fim possível num combate de wrestling, num TKO, nem sequer explicam o que é que é um TKO, nem sequer o que é. Agora há rev stoppages na WWE, é que normalmente quando alguém ataca e não para de atacar, é desqualificado na WWE, não ganha, não ganha por TKO quando o outro não se defende. Pronto, é, 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 não sei, achei, achei o combate ok, achei o fim bocadinho parco. O que é que aquilo faz? Epá. É, andámos a brincar ao wrestling, mas isto é a sério. A teoria é essa, percebes? É trazer o realismo do Brock Lesnar para o wrestling agora. Mas tu tens realismo se tu tratares aquilo como se fosse real. Epá, eu, eu... E não recuperar-se a ilusão dizendo, ah, isto que tu estavas a ver até agora era tudo uma fantasia, mas isto sim é a cavidade. Mas agora é que é sério, epá, eu, 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 eu... E para mim é mais que isso, eu, eu... Se isso não faz sentido, se realmente o Lesnar tem uma áurea de realismo muito interessante e que pode ser estabelecida. Acho que se diz só aura. Epá, mas eu não sei falar esta língua, não sei. Uma áurea é uma cantora. É uma cantora. Uma aura. Também é um adjetivo que quer dizer dourado. Desculpa? Sim. É um adjetivo que quer dizer dourado. É verdade. Ah, eu... Acho que faz muito bem corrigir-me. Mas estava a dizer que... Tendo em conta... O Brock Lesnar tem uma aura. Tem uma aura, uma aura de realismo, eles querem explorar isso, certo? Eu percebo isso. Não percebo que... Para que isso aconteça, as coisas realmente se virem reais. Se se quer que o Brock Lesnar pareça real e pareça um monstro e o que seja... Eu gosto de que ele pareça real como se ele fosse o Freddy Krueger. Sim. Se se quer que ele pareça um monstro e o que seja, tudo bem. Agora, eu acho que não é correto... O wrestling é suposto de ser falso, certo? E o que se está a fazer é fazer do wrestling a sério. Ou seja... A razão pela qual... Queria-se que o comando acabasse com sangue, certo? Tudo bem. Vamos acabar o comando com sangue. A forma mais fácil de fazer isso era quando tinhas laminas que faziam sangrar, sangue a sério, mas usavas isso exatamente para não ter de ver sangue a sério. Acho que faz sentido na minha cabeça. Agora, o que eles fizeram realmente... Para não ser perigoso. É um risco controlado. Exato. É exatamente isso. Mas eles disseram, ai não, que isso era bárbaro. Epá, não, terrível. Não vais fazer uma coisa dessas. E tu pensas... E tu pensas... Então, o que vamos fazer é realmente a barbaridade de alguém... Que é basicamente um monstro treinado em desportes de combate... Atacar outra pessoa cuja vida é fingir que está a lutar. Então, mas... E uma coisa é quando os lutadores fazem isso por eles, certo? Metem-se com coisas e resolvem no meio do combate ter esse tipo de spot em que eles vão sangrar a sério por eles. Outra coisa é quando eles fazem isso, porque quem manda pediu que eles fizessem isso. Epá, eu fico danado. Mas achas que eles não podiam ter dito que não? Eu acho que eles podiam ter dito que não, mas foi aquela cena do... Ah, o Brock, porque o Brock já fez isto antes, o Brock fez isto ao Undertaker, fez isto ao Sina... E supostamente o Brock consegue ser seguro e faz as coisas, faz isto tranquilo. Só que não foi isso que eu vi. Epá, o Brock é um monstro assustador, diga-se o que se dissera. E assim, David... Pôr o Horta nesta situação é ridículo. É ridículo que a ideia fosse... A ideia sempre foi, o wrestling é um desporto em que tu finges que estás a combater e não em que combates a sério. Certo. E o resultado... Mas, no entanto, ninguém faz isso porque o que se faz agora é dar-se a sério e tirar-se as ferramentas que sempre existiram para se fingir que se está a combater. Faz uma confusão. É revoltante. Por esta... Como diziam, não é? Que era... Antigamente era tudo a fingir e as pessoas acreditavam. E agora matam-se a sério e ninguém acredita. E ninguém acredita. É mesmo isso. É que é mesmo isso. E é revoltante que as coisas estejam nessa posição. É... Porque... Epá... Não é isso que o wrestling é. Pelo menos para mim não é isso que o wrestling é. Nem é isso que o wrestling deve ser. Eu percebo... Eu acho que há aqui uma distinção que é... Eu não concordo necessariamente... Eu acho que o wrestling é mais interessante quando tu às vezes ficas na dúvida se uma coisa é séria ou não. Mas mesmo que seja momentâneo. Ou... E estou a falar de coisas tipo... Promos. Tipo o pipe bomb do punk. Às vezes tipo... Ah, eles estão a lutar mas eles realmente não gostam um do outro. Estás a ver? Tipo coisas de storyline. Ou mesmo... Por exemplo... Tipo uma queda aparatosa. E tu ficas... É pá... Pronto. Este gajo realmente... Magoou-se a sério. Mas... Mas... Quando nós vamos a ver... Depois estas coisas são riscos controlados. Estou a falar da parte agora firme. São riscos controlados. Por muito... E ensaiados às vezes. Uhum. Pronto. Dito isto... Ah... Se calhar... Pois... Se calhar isto aqui era um... Era um perigo desnecessário. Não é? Quer dizer... E não sei se... Eu acho que não é um precedente. Porque acho que não vão fazer isto mais vezes. Portanto... Para que é que serviu? E... E sinceramente... Quem é que isto beneficia? Porque o Brock Lesnar... Não se sabe o que é que vai fazer a seguir. E o Randy Orton... Agora... Perdeu-me. Pronto. Voltou-me. Mas perdeu-me. Não é? Portanto... Quem é que beneficiou disto? Não sei. É pá... Eu acho... Não vai dar em nada. E que... Acho que fez mais mal que bem. Eu acho... Se aquilo é para trazer olhos novos... Eles não vão repetir aquilo. Portanto... Se alguém vem ver a WWE à espera de mais daquilo... Pode estar... Pronto. Não é? Pode já tirar o cabelinho da chuva. Porque não vai acontecer. Espero eu que não. É pá... Eu achei ridículo... Achei ridículo que fosse... Que essa decisão fosse tomada. Achei ridículo que não se pudesse fazer alguma coisa de forma a evitar que fosse realmente necessário golpes a sério e colocar lutadores em risco. Achei tudo isso ridículo. E tal como achei ridículo a lutadores que se põem em perigo, mas disso falaremos daqui a pouco numa alusão a outro tema. Mas sim, a única pessoa que... Eu não fui o único que achou isto ridículo. Quem achou isto ridículo também foi o Jericho. O Chris Jericho não gostou da situação e resolveu perguntar aos agentes, então mas afinal o que é isto? E os agentes não queriam responder. O Michael Hayes não queria responder ao Chris Jericho. É ridículo? Sim, sim, é ridículo. O arcar os lutadores é uma péssima ideia. E não é aquilo que deve acontecer na minha opinião. O Jericho tem um podcast. Eu acho que quem quer que seja que fosse perguntar aquilo ia ter o mesmo destino. O que é absolutamente impensável. Mas... Na altura em que não queriam dizer o resultado ao Jericho, o Jericho disse Ah, grande treta! E o Lezer estava a aparecer nesta altura no balneário e disse Estás a falar de mim, tu? Ah não, não estou a falar de ti, mas também acho que é uma treta. Isto foi a sério ou foi a brincar? E ao que parece eles chegaram quase a ver este facto. Há quem diga que o Lezer deu um beijinho na testa do Jericho e disse Agora, ou me dás um beijinho também ou fazes alguma coisa em termos de ataque. Porque não estamos aqui a brincar aos amigos. E... 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 Não sei. É... É... O Jericho realmente também só se mete com o Lezer. O Jericho mete... Mete-se com o Goldberg. Mete-se com o... Mete-se com todos. Mete-se com o Goldberg. Agora mete-se com o... Com o... Com o Lezner. Mas então, David... Bem, na venta à parte... Porquê que o SummerSlam te dizia o Lezer? Epá, eu... Foi tudo tão... Normalzinho. Eu não sei se é porque estou exposto a... A wrestling, vou dizer, melhor. Mas pareceu-me tudo sempre tão normalzinho. Mas é normalzinho? David, por isso. É normal... Sim. O Sina perder limpo contra o AJ Styles no 1-1 metros? Depois de ser um combate quase ridicularizado pela quantidade de golpes que eles fizeram e que... E dos quais safaram. Sim. Eu elogio um pouco. Como um começo. Sim, sim, sim. Isso é muito bom. E levaram o Sina para uma direção interessante? Será que ele vai desistir? Não é? Acho que... Quer dizer, há um desenvolvimento de personagem. Não sei. Eu para já gostei do combate. Eu percebo que é um spot fest e que estava ali toda a gente conhece-me. Mas sinceramente gostei do combate. E gostei do... E gostei ainda mais do resultado. Fiquei surpreendido porque eu próprio tinha apostado que o Sina... Ah, o Sina tem sempre a sua vitória de volta contra o Kevin Onde. A sua vitória no fim. É, exatamente. O Sina mesmo que perca, depois recupera ainda por cima. Ele ganhou... O AJ Styles ganhou do treino do clube. Não estava nada à espera que fosse limpo desta vez. Pronto. O Sina vai sair. Vai sair por uns tempos. Vai fazer filmagens do American League. Yeah. Voltar ao programa de televisão dele. O que, pronto, é perfeitamente aceitável. Agora... Não sei se... O que é que isto significará. Se... Mas pelo menos foi bom para o AJ poder ter-se saltado. E conseguir ter este destaque. Ainda por cima ele ia ser aquele que queria combater pelo título. Portanto é bom ele ter esta vitória. E pode ser... E realmente é curioso. Como se dizia que o AJ quando fosse para a WWE ia ser só mais um. Mas ele está sempre num grande destaque. O que é muito positivo. Eu fico feliz que eles tenham tido a preocupação não só de mantê-lo num certo patamar. Mas mantê-lo credível. Quem mais pode dizer que tem tido este tipo de push. Sem ser o Roman Reigns. Especialmente como Hill. Quer dizer, se calhar o Rousseff acerta o ponto. Mas o Rousseff não ganhou a Sina. Outra coisa que me irrita em termos do SummerSlam e de que eu não gostei é o facto de... Porque para mim o que eu gosto de ver no Wrestling acima de tudo são histórias. O Storytelling é sempre a coisa que eu mais gosto de ver no Wrestling. E quando eu tenho um show em que a forma como os lutadores estão a querer dar mais e destacar-se e querer elevar o seu jogo é não através do Storytelling, mas através de golpes e de stunts e o que seja, é sempre de ficar de pé atrás porque... Para onde é que o Wrestling está a ir, não é? E a lesão do Finn Balor é uma grande prova disso. Para onde é que o Wrestling está a se tornar, quando tu patees um combate de jeito, tens de atirar um adversário contra a barreira de uma forma completamente desprotegida. E sem o Wrestling... Pois, e não me pareceu nada necessário. Nada necessário. E isso é que não fez diferença nenhuma no combate. Pois, foi apenas um spot desnecessário. E aquilo se tivesse feito de uma maneira mais segura. Se tivesse sido quase aquilo que eles às vezes fazem, tipo Snake Eyes para cima do Railing. Sabe? Sim. Se tivesse sido uma coisa assim parva, tinha tido exatamente o mesmo efeito para as pessoas. Eu estou agora a pensar. Tentes isto. Mas, por exemplo, com a Sasha, que também se lesionou. Para grande pena minha. Também tive muita pena do Finn Balor se lesionar, porque ainda por cima parecia que isto aqui havia aqui uma aposta forte nele. Quer dizer, houve. Ele ganhou o combate. Ele foi o primeiro campeão universal, não é? Sim, sim, sim. Quase. E é o seu terceiro combate televisionado no plantel principal. Não é? Quer dizer, acho eu. Se calhar estamos a faltar aqui qualquer coisa. Mas tem os dois combates de qualificação, não é? O quanto. Sim. E tem este aqui. Pronto. E torna-se assim campeão, não é? Quer dizer, ele ganha limpo. Aos dois maiores nomes da... Pronto. Tirando o Sina e o Brock e o Fart-Timer. Mas, tipo, aos dois maiores nomes que foram construídos. O Roman e o Seth Rollins. E tinhas aqui todos os... Todos os... Todos os elementos necessários para fazer um... Um campeão. E depois tu... E tu vês isto a acontecer muitas vezes. O Daniel Bryan chega ao topo. O Ziona-se. O... O... O Samizane estreia. O Ziona-se. O... Epá. O Finn Balor. Pronto. Chega aqui outra vez ao topo. O Ziona-se quase instantaneamente. E eu... E eu pergunto-me. Epá. Isto é dos... É dos gajos indie? É desta vaga de gajos indie que vem? Que tem... Sempre tem qualquer coisa a provar. Porque não são assim tão grandes. E então... Tomam riscos desnecessários. Tu viste... Tu viste o... Eu gostaria de saber a tua opinião. Como também és um lutador, não é? És um wrestler. Se eles estão realmente aqui a tomar. Decisões que são mais... Número um... Para as suas carreiras. Mais para o wrestling. Porque incentivam outros a pensar bem. Se eles fazem isto. Não é? Porque essas coisas depois... É tipo um ciclo vicioso. Porque é. Se o outro gajo faz isto. Eu tenho que fazer mais. E depois são riscos cada vez maiores. Até... Pronto. Tentarem todos partidos. Não sei. Diz-me tudo. Eu concordo contigo. Eu vi no SummerSlam. Para além desta lesão do Finn Balor. Completamente desnecessária. E para além da lesão do... Orton. Completamente desnecessária. Quantas vezes no SummerSlam não vimos golpes no chão. Suplexes e body slams. Que na verdade não foram... Não fizeram diferença. Entendes? Não foram vendidos de forma diferente nem especial. Foi simplesmente mais um golpe. Era como se tivesse ido no ringue. Para mim... Se eu for dar um SummerSlam. Eu vou ter um combate em setembro. Eu estou seriamente a pensar em pedir ao meu adversário. Olha. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Eu vou dar-te um Slam no chão. E tu vais ficar a vender isto durante 5 minutos. E eu vou tacar-te as costas o resto do tempo. Porque deve ser uma coisa importante. Deve ser. É uma grande diferença. Não pode ser uma queda. Na minha opinião. Não pode ser uma queda que não significa nada. Que é no fundo... Aquilo que está a acontecer. Não acho que... Da mesma... Ordem de razão. Não acho que faça sentido... A Sasha e a Charlotte. Quererem superar o combate que a Bailey e a Asuka tiveram no dia anterior. E em vez de tentarem contar uma história melhor. Aquilo que fizeram foi mais spots marados. Epá, porque... O wrestling não é isso. O wrestling não é suposto ser isso. Pelo menos para mim. Se eu quisesse ver spots marados. Ia ver o filme de Jackass e ia ver o circo. O que eu gosto no wrestling é o facto de eu poder controlar o storytelling que tenho. E no fundo isso é a principal ferramenta do wrestling. Mas é que o risco que corres é de sensibilizar as pessoas. Não é? Exato. Exatamente. Já nem ninguém quer saber. Em vez de tu veres... Por exemplo... Imagina... Um spot marado... No pay per view apenas. Num match. E tu ficas... É pá... Andas... Tipo... Que malucos. Não é? Porque tu os outros combates. Podem ter boas histórias. Mas não tem isso. Mesma coisa como por exemplo o seio. Não é? Havia uma altura em que a T&A parecia que tinha sangue em todos os combates. Do mid card ao ex-division, ao tag team, às mulheres. Toda a gente tinha que ter sangue. Se bem que isso das mulheres... Pronto. Se calhar era pronto. Mas o... Isto foi extremamente sexista. Peço desculpa. Mas o que eu estava a dizer? Agora é que eu confio. David escolheu lá. David escolheu lá. Sabe que ele não estava a rir porque estava a jogar. Mas... Mas... Na T&B. Mas não me surpreendia. Mas não me surpreendia. Agora... David... A questão é. Estas coisas... Sim. Que eu saiba. Que eu saiba. Estas coisas têm que ser usadas... Poucas vezes. Porque senão as pessoas ficam... Quer dizer... Já não querem saber. É uma coisa chocante. Usada só porque é chocante. Sem... Sem preparação. Sem... Sem contexto. Sem... E sem... Sem haver a raridade que o torna especial. É só mais uma coisa chocante. E chega um ponto... É que não interessa. Não interessa a ninguém. Pronto. Era... Era como... É pá. Imagina que o... O Eddie Guerrero... Não é? Lembras-te daquilo dele com o Rei Mistério? E tipo... Chega uma revelação em que... Ele é o pai do filho do Rei Mistério. Agora imagina-se. Em todas as fios... Da WWE... Metiam os filhos do outro. E afinal o outro era o pai do não sei quantos. É o Batista. Afinal é o pai do filho do Triple H. O Miz. Afinal é o pai do filho do Daniel Bryan. Estás a perceber. Tipo... É pá. Era ridículo. Porque... As coisas às vezes têm piada ou matem. Têm piada... Ou raramente. Ou seja o que for. Ou todos os wrestlers usarem... Pinturas faciais como o Cedinho. Pronto. Não. As coisas têm que ser matem. E eu percebo. Do ponto de vista dos lutadores... Que vão tentar bater o combate da Asuka com a Bayley. A Sasha Banks e a Charlotte vão tentar superar o combate da Asuka com a Bayley. Eu percebo. Do ponto de vista dos lutadores. Que é... Eu quero ser destacado. Eu quero que as pessoas se lembrem do meu combate. Mas... E então... Eu vou fazer aquela coisa espetacular que vai superar os outros todos. O problema é... Se todos estiverem nisto... Isto nunca mais acaba. Não é? Porque há sempre uma coisa mais maluca que tu podes fazer. Há sempre uma coisa mais arriscada que tu podes fazer. Sim, sim. E isto... Pronto. Não é? Só tem tendência de se a correr mal. Quanto mais arriscado... Mais tendência é a correr mal. Esperemos que não chegue a esse ponto. Agora... Isto resolve-se como? Não é? Tem que vir de cima. Não é? Tem que dizer... Tem que... Antes do Pay Per View... Os agentes... Reúnem-se todos com a direção. E... E dizem... Olha... Estes aqui vão fazer isto, 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 isto. E toda a gente fica... Ah... Mas neste... E resolvem-se outros problemas. Como por exemplo... Ah... Aqui há um dive... Neste combate. E depois há um dive no combate... Dois combates à frente. Então não interessa. Porque... Quer dizer... Então as pessoas já viram o spot... O mesmo spot na mesma noite. É a mesma coisa. As coisas... Para não... Pronto. Para não haver repetição. Para as coisas serem especiais. E há um pouco lugar para tudo. Não é? Ah... Eu não sei... Não sei da vida. Eu acho que... Eu acho que no fundo... Era... Era só... Deixar as coisas serem um bocadinho mais especiais. Terem um bocadinho mais de cuidado. Ah... Tu viste... Tu viste o... O... O mês do talking... Smack... Com o Ed Milbride. Sim, sim, sim. É pá... O Miss tem razão. É que tudo aquilo... Vamos lá... Tudo aquilo está em personagem. Certo? Não... Nada de aquilo é... Vou dizer a sério. Se calhar não foi completamente tudo scriptado. Mas estava tudo planeado. As coisas aconteceram da forma que deviam ter acontecido. É pá... Mas eu... Eu penso... O Miss tem razão. Eu ouço o Miss falar e o Miss tem razão. Ele tem razão no que diz. E a verdade é que ele tem um estilo muito mais calmo. No fim, no fundo, o Dan O'Brien... O Dan O'Brien personagem... Estamos sempre a falar de personagens. O Dan O'Brien personagem chamou o cobarde ao Miss, dizendo que o Miss é a personificação daquele estilo seguro da WWE, que nas Indies se chama o estilo seguro da WWE, em que eles não arriscam muito. E o Miss disse... Pois é, por isso é que eu estou aqui há 10 anos sem lesão nenhuma e tu estás aí e não consegues lutar. No fundo foi isto. Ah, e chamou-lhe mole, sim, o estilo mole, e chamou-lhe cobarde também, porque não tem coragem para levar açoitos como deve ser. E o Miss disse... Então, mas não tenho coragem para fazer isso. Quem é que aqui está a não poder lutar mais e quem é que aqui está como deve ser? E o personagem tem toda a razão. Pois, exato. Pois, é assim. Eu posso dizer-vos que eu fiquei abalado com essa promo. Eu fiquei legitimamente triste pelo Daniel O'Brien, que é uma coisa que ainda me afeta hoje em dia. a lesão e ele não poder voltar para o rinco, porque transparece o quanto ele gosta de ser wrestler e o quanto ele gostava de estar no rinco, pronto. E ouvir o Miss, mesmo que é um personagem, acusar o Daniel O'Brien de ser um cobarde por não ir ao rinco e o Daniel O'Brien dizer... Não entro porque não me deixam. Sabes que isso, a mim, ecoou muito de verdade e pôs-me um bocadinho triste, mas a verdade é que triste, pronto, com pena, com pena pelo que aconteceu ao Daniel O'Brien. Mas a verdade é, eu acho que eu não me importava que o Daniel O'Brien tivesse feito um bocadinho menos dives, suicide dives, e um bocadinho menos de levar suplexes marados do Luke Harper e cabeçadas do Seamus. Não me importava que tivesse levado um bocadinho menos se tivesse tido mais uns anos de carreira. Estás a perceber? No fim de contas o wrestling é isso, o Bemer tem uma frase que ele diz muitas vezes que é espetacular, e disse em relação a isto, e a frase é, eu achava que o wrestling era nós termos um bom combate, divertirmos-nos a fazer isso e no fim vamos todos ao Burger King jantar, ou seja, ter um combate safo que não magoa ninguém e no fim vamos todos tranquilamente Celebrar, se todos amigos celebrar o wrestling e a vida que temos, mas não é isso que acontece e é assustador pensar nisso, é assustador pensar que tens um lutador que tem esses tipos de problemas, é pá, eu não sei Guilherme, não é aquilo que devia ser, de todo, e infelizmente e infelizmente é essa a realidade, não deveria haver este tipo de problemas de lutadores lesionados desta forma, mas há. Mas é que parece que tem havido muitos, não é, ou é impressionante, quer dizer, há alguns dias lembrá-me-nos do Tyson, do Tyson Kidd, do TJ, não é, que parece que não vai voltar. É pá, mais um, é uma triste notícia, mas ele também luta desde os 15 anos, mas também se calhar, eu não sei, eu não sou especialista nisto e se calhar ninguém consegue saber, mas duvido que o caminho que algum do wrestling está a tomar, o caminho do risco em prol da reação circense e não da reação emocional, não abone a favor de ninguém em termos de longevidade de carreira, em termos do dinheiro que é feito, e até em termos da qualidade do produto, porque daqui a pouco, isto é ICW, estamos todos a mandar cadeiradas nas cabeças uns dos outros, não a cadeirada em si, mas a hipotética, a hipotética cadeirada... É verdade, hoje estamos a gravar-se a sinal de contato, porque comprometemos e vamos manter o... já falhámos um bocadinho e foi cumprido, foi uma semana muito ocupada, mas vamos cumprir um PCB, o mais episódico e mais semanal possível, mas isto para concluir, o que está a acontecer é... Claro que não vai ser cadeiradas, mas vai ser quedas maradas. Pois, exato. Não vai ser cadeiradas, mas vai ser quedas maradas, é um caminho que não se está a chegar, cara, e pá, eu não gosto, não gosto. E pá, pois... Mas isto tu, ias dizer? Sim, não, eu ia dizer era que... E pá, o que eu ia dizer era... Eu gosto muito de muita gente que está na WWE neste momento, acho que eles terão, provavelmente, um dos melhores plantéis que tiveram em muitos anos, muitos anos. E custa-me muito, cada vez que eu vejo alguém que eu gosto muito, a chegar perto do topo, a ser tirado de lá por uma coisa que, pronto, que não escolheu, estás a perceber? Tipo, quer dizer, podemos argumentar que a pessoa escolhe levar os golpes que escolhe, mas ninguém escolhe lesionar-se, não é? Ninguém vai por aí. Agora, pá, eu não sei, pronto, isto é um assunto complexo. O Finn Balor diz-se que está fora durante quanto tempo? Quatro a seis meses. Quatro a seis meses, possivelmente a tempo da Rumble ainda. Da Rumble. Pronto. Veremos como é que ele volta. E ainda há outras questões importantes, que é... Quer dizer, como é que vai ficar resolvida a questão do campeonato universal? Porque agora temos quatro estrelas possíveis como... Como... Como, pronto, como próximos cinco anos. Parece que houve uma regressão aqui. Podemos... Podemos falar disso ou não temos tempo? Sim, sim, sim. Podemos dizer com... Desse title match. É que eu tenho séries questões em relação a isso. E vou... Posso partilhar? Então, recapitulando, para quem não viu a semana passada... Houve quatro qualifying matches, não é? Um deles, posso dizer que foi... Um dos... Pá, houve combates ótimos. Eu achei o Sami Zayn, Seth Rollins, um combate ótimo. Foi um prazer de ver. Eu acho que, por exemplo, se o Sami Zayn tivesse ganho ali... Estava super credibilizado para poder ser campeão. Se calhar é sendo, mas... A verdade é... Ele veio de uma feud com o Top Heal... Teria sido... Teria sido credível. Basicamente, se lhe deram vitórias é credível. Pronto, é por aí. Mas pronto, ok. O Seth Rollins ganhou. Não tem qualquer problema com o Seth Rollins ganhar. O Kevin Owens também teve um bom combate com o Adrian Neville. O Roman Reigns teve um combate com quem? Foi com o Rusev, acho que é. Não, não. O Big Cass teve um combate com o Jericho, desculpa. O Roman Reigns foi com o Jericho e o... E a verdade é, foi um bom combate. Em si, foi um bom combate. Agora, vou-te explicar porque é que narrativamente foi uma treta. Que é, para já, a WWE... E isto não funcionou até agora, certo? O Roman Reigns contra... Against a lot. Um contra todos. É o... Será que ele vai conseguir ganhar? Ele... As probabilidades estão contra ele. Isto nunca funcionou. As pessoas estavam fartas disso. Quando era o Cena, as pessoas ficaram imediatamente fartas. E ainda antes de começar, já estavam fartas quando foi com o Roman Reigns. E então, ele tem um combate contra o Jericho. O Jericho que está... É pá... Há quanto tempo é que ele lutava assim tão entertaining, tão divertido? Tão... Tão interessante como personagem? Tão... Há quanto tempo é que não estavas com tanta vontade de ver o Jericho no... 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 No ecrã. E o Jericho está a ter um grande momento. E então, ele não só derrota limpo o Jericho, como derrota limpo o Jericho, havendo interferências do Kevin Owens. Que está no combate, certo? E se tu pôres a ver... Havia aqui uma história que podia estar a ser contada. Certo? Eu não estou a dizer que o Jericho tivesse que ganhar o Roman, mas podia, por exemplo, ter ganho o Enzo Amore. Não, como é o Enzo Amore, é o Cass. Mas o Jericho... Quer dizer... Imagina o que é que era. A história que tu podias contar, quando tu tens o Jericho e o Kevin Owens, que agora são os melhores amigos e que ganharam o combate e que estão... Não é? E que estão... Só que depois, quando eles são postos um contra o outro, não é? Tipo, agora quem é que... Pronto, quem é que ganha? Será que eles vão trair ao outro? Será que eles vão fazer uma aliança? Havia aqui uma história muito interessante. No entanto, que história é que eles decidem fazer? Não, vamos esquecer isso. Isso do Jericho não interessa. Isso do Kevin Owens não interessa. Vamos contar esta história que é o Roman Reigns. Contra todas as probabilidades, vai ser o nosso herói, vai ser o campeão, não sei o que mais. Pronto. Isso achei profundamente interessante e não é por ser o Roman Reigns, especificamente, é por ser este Roman Reigns. É por ser este Roman Reigns que não funcionou antes e não vai funcionar. Agora, outra coisa que eu não percebo dentro da lógica... Antes de avançares, antes de avançares, tu lançaste essa ideia de ter o Jericho e o Owens, o que é que aconteceria se eles combatessem um contra o outro? Os planos originais são, em relação ao título do Balor, a ideia era o Balor ganhar o título. A primeira defesa neste próximo preview no Clash of Champions seria contra o Kevin Owens e no preview a seguir, Hell in a Cell, se não me engano, seria o Kevin Owens, o Jericho e o Balor. E acredito que a ideia seria construir a história que tu sugeriste agora. E teria sido espetacular. E eu, sinceramente... Pronto, ok. Não sei se tens algum outro comentário em relação a este Roman Reigns, se concordas, se não concordas. Não, eu seria... É como tu dizes, seria muito, muito interessante ver isso acontecer, na minha opinião. Ok. Pronto, e aqui há outra coisa que eu quero que me tire do sério, que é... Então... Ok, o Jericho e o KO ganharam o combate deles no SummerSlam, então estão possíveis para... Podem lutar pelo título. O Sami Zayn também ganhou o combate dele e tinha ganho o Kevin Owens, então pode estar a lutar pelo título. O Seth Rollins, pá, teve uma luta pelo título, portanto ele era o antigo number one contender. Portanto, ok, ainda faz sentido. O Roman Reigns também tem sido dominante e é um main eventer e whatever, faz sentido. O Hulk, que serve a campeão dos Estados Unidos, também tem sido dominante, pá. Ok, faz sentido estar a lutar. O Adrian Neville ganhou o combate dele também no SummerSlam, também só tem tido de vitórias excepto estas. Ok, tudo bem, faz sentido. Então, o Cass perdeu o combate dele, mas é grande, que se lixe. Vai lá também luta pelo título, força. E é para credibilizá-lo, então porque é que é uma vitória por count-out? Porque é que ele não bate o Rousseff? Se é para ser credibilizado, bate o Rousseff. Pronto. Eu percebo que eles estão, tipo, a testar as águas, que ele deve ser dos poucos gás grandalhões, faces, que eles têm over, certo? Que está popular. Mas não é ele que está popular, é o Enzo que está popular. E ele está lá ao lado. É a cena do Shield. É. Não é o Roman Reigns que é popular, os Shields são populares. Estás a perceber? Pronto. É essas coisas que lhe escapam ao lado. Mas eles querem tanto ter o Sina 2.0, o Hogan 3.0, que essas coisas passam-lhes completamente ao lado. Agora, eu vou-te dizer o que é que eu, e se calhar pela altura em que este podcast saiu, já terão, ou pela altura em que estiverem a ouvir, já saberão os resultados do Fatal 4Way. Mas eu vou-te dizer o que é que eu gostava que acontecesse. Jericho ajuda o Kevin Owens a ganhar o título. Sim. É a única coisa interessante que entra dentro desta narrativa da nova era, da mudança de paradigma na WB, que faz sentido. Porque o Seth Rollins já foi campeão da autoridade durante imenso tempo, já vimos isso. O Roman Reigns, também já vimos, também não funciona muito bem. O Cass não vai ser campeão. É pá, não me lixem. Portanto, quem é que sobra? É o único que é da nova era que, não sei, diz-me. Eu acho que se calhar não vai acontecer, se calhar estou aqui o Luís Fultinho. Mas diz-me tudo. Eu, é pá, eles não arriscam. Eu estou mesmo a ver o Vince a virar-se para o Rollins e para o Reigns a dizer, Meus amigos, resolvam-me isto, faz favor. Está aqui este combate para vocês se divertirem. E, se isso é interessante. É pá, não, mas olha, é a virinha. Mas para ti aqui no teu campeão? É pá, eu gostava que isto fosse uma oportunidade para dar destaque ao Kevin Owens. Se acho que vai acontecer ou não. Seja um bocado mais complicado. Porque eles estão vidrados no Reigns e estão vidrados no Rollins e é a única coisa que querem é isso. Mas este plano de... Desculpa, mas este plano todo de... Eu sei que se não tivesse havido a lesão do Finn Balor, isto teria sido uma história diferente. Mas este plano todo de... Ah, o Roman Reigns vai estar no midcard um bocadinho, que é para crescer um bocadinho mais organicamente. Ter uma feud contra uns bons heels, como o Rusev. Se calhar lutar por um título intermédio. E isso vai parecer que... Não é? Vai parecer que ele... Pronto, teve o lutar que ele merece. E se calhar chegar organicamente ao estatuto de Babyface, main eventer, que eles querem. Isso sai tudo pela janela. A partir do momento em que ele... Um, ganha o limpo ao Rusev no Raw. Dois, bate no Rusev no SummerSlam, um dos piores segmentos mais desinteressantes e sem nexos. Que eu já vi num pay-per-view. E depois volta. E imediatamente já está no title picture outra vez. Já não quer saber do título dos Estados Unidos. Agora voltar para o título maior. Pronto, não sei, não percebo isso. Tu achas que o Seth Rollins não? Eles querem o Roman. Eu... É pá, se calhar eles continuam a querer castigar o Rollins por causa da suspensão. E acabam por pôr no Rollins porque é o melhor adversário para o Rollins. Se eu acho que isso é um bom negócio... É pá, não. Vamos trazer outra pessoa. Vem o Samoa Joe. Esta pessoa pode estar, que estás a perceber? Ai, Jesus. E era. Ali campeão até a WrestleMania para depois defender contra o Leznar. Isso é que era. Enfim. Volta ao Daniel Brown. Então ia Bayley. Então ia Bayley. Vamos usar os próximos 10 minutos para muito rapidamente falar sobre coisas. Sasha bem que está lesionada. E a Bayley subiu à roça principal. para praticamente tirar o lugar dela. Tens de dizer... É a Bayley! Sim, tem de dizer como. Tens de dizer... É a Bayley! Não pode dizer... É a Bayley! É a Bayley! Não pode dizer a Bayley. Tens de dizer... É a Bayley! Exatamente. Eles apresentam sempre como... É a Bayley! Não me perguntas porquê. Ok, desculpa, continua. Olha... Não, no fundo temos a subida da Bayley. Grande reação na estreia dela. Toda a gente adora a Bayley. Tu gostas da Bayley? Também adoras a Bayley? O NXT queria estrelas, David. E o NXT tem sido de maneira... Sem dúvidas. Orgânica. De testar estrelas. Deixar estrelas encontrar personagens. Deixá-las encontrar a sua voz. Deixá-las ganhar algum tipo de relevância no ambiente mais seguro e mais controlado. Estar... E garantir que estas estrelas têm o apoio, pelo menos inicialmente, dos fãs mais vocais. Que ajudam a contagiar os casuais também. Mesmo... Pronto. Isto é uma teoria que eu não concordo necessariamente. Eu acho que mais gente, se calhar, verá o NXT. Ou pelo menos tem noção que o NXT existe do que os 10% que eles dizem. Que estão nas arenas. Mas, pronto. Há aquela teoria de... Ah, sim. Os artcores conhecem. E depois, como as pessoas não querem ficar de fora, juntam-se aos tchants. E então as pessoas ficam over. Eu acho que é mais do que 10%. Mas, mesmo assim, isso ajuda. Porque acho que a Bayley tem dado grandes combates. A Bayley é, possivelmente, o John Cena das mulheres. Apenas pelo seu apelo transversal. Crianças a adultos. Há adultos. Há adultos. Eu acho que ela é tão transversal que vai ser mais que isso. Tá. Mais do que só... Só a das mulheres vai ser. Só a das mulheres vai ser. Sim, sim, sim. Pronto. Acho que vai ser muito mais que isso. Eu acho que se eles tiverem cuidado e não a escreverem... Tenho que ter cuidado da maneira como a tratam. Olhem para o booking do NXT e da maneira como ela tem sido tratada. Eu acho que ela não precisa mais do que isso. Eu acho que ela vai vender-me muito mais. E vai dar bons combates. Que é o que me interessa. Boas histórias e bons combates. David. O que é que aconteceu? Aqui à Sasha. Já estava lesionada? É o que se diz. Já estava lesionada? Já estava lesionada. Já estava lesionada. E mesmo assim pensou. Epá, eu já vou estar de fora. Vou fazer aqui um spot marado em que tenho de bater com as costadas no ringue. Feita estúpida. Epá, irrita-me tanto. Ainda estou a pensar nisso. Fico mesmo irritado. Mas ela já estava lesionada. Sim. Mas isto é uma... Sim. Mas isto agora é uma divisão de duas mulheres apenas? Foi... Há um bocadinho mais que isso. Mas no fundo sim. Não é uma divisão de duas mulheres apenas. Mas também há só um título. Portanto, elas só lutam por um título. Exatamente. Desde que seja uma feed interessante. Não há problema. Pode ser apenas por duas desde que é a feed. Exato. Desde que seja interessante como dizes. Pois, não sei. Eu quero falar para o próximo ápico em Dove Ziller. O que é que será melhor? O que é que irá acontecer aqui? Sim. Podemos falar um bocadinho de Dove Ziller. Eu gostei do combate no SummerSlam. Eu gostei do build-up da feud. Eu gostei muito do combate dele com o AJ Styles. No SmackDown. Tenho um pouco de pena que ele... Não tenha a oportunidade de desenvolver um bocadinho mais este lado. Espero que ele não seja relegado a uma storyline... Porque agora não se sabe o que vai acontecer com ele. Espero que ele não seja relegado a estar fora do pay-per-view. Que é o próximo, que é o Backlash. Que é exclusivo da SmackDown. Espero que ele tenha qualquer coisa para fazer nesse preview. Se tu criaste um possível main-eventer... Não o desperdices. É algo que eu acho. O que é que tu achas, David? E isto vai dar... Achas que isto vai dar a heel turn? Eu acho que isto é uma maneira de recuperar um bocadinho daquela magia que ele tinha quando ele era um fan-favorite. Que ele era sempre um heel. E era um heel que dava bons combates. Pronto. Ele como face nunca teve tanto brilho. Mas se calhar porque não manteve as qualidades que o tornaram interessantes como feel, não é? Era um bocadinho de arrogância e não lhe fazia mal. Não é aquela... Pronto. Não sei. Mas o que é que tu achaste da feel e o que tu achas do futuro? Eu achei a feel muito interessante. Como disse no último PCB, foi a minha feel favorita. Aquilo que mais me interesse me deu. Mas achei que o combate foi desapontante. Mais uma vez, por termos... Acho que a história não foi bem contada como poderia ter sido. E se calhar o Ziggler não consegue fazer combates a um nível acima daquilo que nós achamos que consegue fazer. Parece-me que se está a construir para um heel turn do Ziggler. Se calhar é a melhor posição dele. Ele sempre que foi face nunca esteve... Nunca entregou. Ou se calhar nunca lhe deram oportunidade para entregar. Não sei. Não estou lá para saber. Mas parece-me que ele não é melhor face do que eu. Para terminar, muito rapidamente. Uma palavra para descrever os novos títulos do SmackDown. Sabes o que é o Palette Change? Nos videojogos antigos. Para poupar dinheiro. E nos atuais também. Que é simplesmente... Usa-se o mesmo modelo, mas muda-se as cores. E é um monstro novo. É um lutador novo. E é assim, eu posso... É assim, os títulos de Tech Team, já disse aqui antes, são os meus títulos favoritos. Os que estão no Raw, certo? Os títulos espartanos, como eu lhe chamo. São o meu design títulos favoritos. Portanto, nada contra os do SmackDown. Vou ficar muito bem na cintura dos American Alpha. O da mulher. Não sei o que eles querem fazer. Eles querem ter um título de cada cor. E ficam depois... Não é? Porque já tens o das mulheres e dos homens. Que são de cores... São o mesmo título, mas de cores diferentes. E depois agora tens o Candy Title. Universal coisa. Pronto, não sei. Ao menos o das mulheres tem mais um aspecto do que o Universal Title. Isso não é dizer muito, não é? Quando tu tens um título tão feio que te extrai de um combate do Seth Rollins contra o Finn Balor... É mau sinal. É mau sinal. O que é que tu achaste? Mas, alguém disse, e eu concordo, vejo perfeitamente esse ponto. No UFC ninguém se incomoda para os títulos serem muito parecidos. Porque os títulos são o título mundial, aquele é o design do título mundial. Simplesmente é diferente consoante a categoria de peso, ou no caso da WB, é consoante a categoria de título. Parece-me que faz muito sentido. Pelo menos na minha cabeça faz. Exato. Sim, eu não desgosto que sejam variantes. Eu tenho pena porque uma das coisas que eu achava giro eram os designs serem diferentes. Os designs, quando tinhas duas marcas, os designs dos títulos são diferentes. Isso quer dizer que os títulos são únicos e não são duas faces da mesma moeda. Mas, de certa maneira, são, não é? Porque, ao menos, é uma maneira de parecer que tem o mesmo valor. Eu pergunto também como é que isto vai funcionar em termos de linhagens. Eu sei que isto é uma coisa que, se calhar, não é tão importante no wrestling. mas não sei se não podiam recuperar as linhagens de títulos anteriores para tentar dar um bocadinho de história, mas também serem de títulos novos não é necessariamente mal. Vamos, pois, acho que é uma questão de esperar para ver o que é que eles vão fazer. Sim. David, takeover, combate favorito. Sem dúvida, combate equipas. Não há sequer comparação. O combate equipas foi impressionante. Muito, 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 muito bom. E os outros combates foram só normais. Achei que lhe faltou qualquer coisa aos outros combates. Os Revivals são a melhor tag team heal neste momento. São a melhor equipa, ponto. Ponto. Não, isso não concordo. Não há dúvidas disso. Isso, isso eu pessoalmente... Quem é a melhor equipa que eles? A melhor canal, são mais entertaining para mim. Ah, pois, mas... Por isso é que eu estou aqui, porque há a tua opinião e depois há a opinião certa, não é? Mas é assim, eu tenho pena porque, por exemplo, eu vejo os Revivals a fazer o que eu acho que os da club podiam fazer. O Carl Anderson e o... Doc Ellis. Porque eu penso, o Carl Anderson e o Doc Ellis não são propriamente os verdinhos que surgiram aqui há três semanas atrás, não é? No wrestling. Eles, entre eles, terão quase, não é? 20, 30 anos de experiência. Se calhar já estou a exagerar um bocadinho. Mas são uma tag team experiente. E eles fizeram coisas muito relevantes nos litoral. E eu vejo-os a fazer palhaçadas. Pronto, a fazer palhaçadas e depois os combates. Sabes o que é que eu gosto nos Revival? É que eles fazem táticas de heel. Eles fazem... Eles distraem o árbitro. Eles têm vantagens desleais. Eles fazem old school heel tactics. E isso, sinceramente, destaca-os. Porque eles estão a fazer coisas tão simples, mas que continuam a ser eficazes. São tão eficazes como eram há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E eles estão a fazê-las bem. E claramente estudam o passado e as equipas que existem e o que lhes dá muita experiência nesse campo. Por alguma razão se chamam The Revival. Eu quero só dar um destaque muito especial à vitória do Austin Aries, que toda a gente já achava que estava a ser enterrado. E também à estreia em takeover do Bobby Roode, que tenho que agradecer todos os dias, a todos os santinhos, aos CFOs, pela música espetacular que tem, que o pôs... Eu não me lembro da última vez em que alguém ficou tão over só por causa da música de entrada dele. Claro que ele não é só por causa disso, mas... Tenho de agradecer aos UFCs e a mim também, porque estudou-me muito, roubou uma gimmick e... Bom... Vamos não falar mais sobre isso. O Cruiserweight Classic teve as suas oitavas de final acabaram recentemente. O que é que achaste desta onda de combates? Combates muito bons. A meia-final do... Pá, peço desculpa. Aí temos. O primeiro espirro em direto do ponto de pança da boca. Não, vai assim. Sabes que eu não meto nisso. Tranquilo, tranquilo. Ok, desculpa. Tiveste combates muito bons. Não consigo, desculpa. Tenho de ir à casa demais. Vai, vai, vai. Eu achei que... Estás... Eu vou ficar a falar aqui até tu voltares. Eu achei que os combates foram muito interessantes. Muito melhores do que na primeira ronda, sem dúvida. Achei que a primeira ronda foi aquilo que falei na altura, que parecia que eles estavam lá simplesmente para se exibirem e não realmente para o wrestling. E é bom que nesta segunda ronda o wrestling teve muito mais destaque. E isso foi muito, muito positivo, na minha opinião. Os combates foram realmente... Havia uma vontade de querer vencer. E isso é, para mim, aquilo que faz diferença no wrestling. Mais uma vez, eu não quero ver circo, quero ver histórias. E pareceu-me que houve muito mais histórias, muito bem contadas nesta segunda ronda. Acho que é positivo, é um destaque muito positivo desta segunda ronda. Os combates quase todos foram muito bons, mas o Brian Kendrick tem uma história muito boa. O Gallagher tem uma história muito boa. O Zack Sabre Jr. tem uma história muito boa. O Gargano com o KJ Perkins também. Quase todos acho que têm histórias muito interessantes. E eu recomendo vivamente verem esses combates. No fim do Cruzeway Classic, iremos dedicar um ponto de pé no sede da boca ao Cruzeway Classic. Avaliar tudo aquilo que vimos, nossos todadores favoritos, nossos comimentos favoritos. E também o impacto que o Cruzeway Classic possa ter tido no mundo do wrestling. Vai ser um programa que eu anseio para gravar. E pronto, com isto, olha, está na hora, não é? A nossa vida não é só isto e temos coisas para fazer. Tipo, dormir e tal. Exatamente. Guilherme, onde é que as pessoas que querem ter mais sobre ti te podem encontrar? Olha, podem encontrar-me no podcast Hora dos Heróis. Que podem encontrar no Facebook. E podem ver o meu filme offline na RTP Play, se quiserem também. Podem procurar offline. Podem ver esse filme online. Boa, boa. Exatamente. Esse filme está online, desculpa. Epá, não resisti. Não resisti. E ainda podem seguir-me no Twitter. Em arroba sexo gratuito T-W-E-E-T-O E a ti, David? Senhor, quanto a mim, podem seguir-me em frente. Podem acompanhar a minha vida no geral. E um pequenininho particular também. Em facebook.com.br Fantastic David Francisco Twitter.com.br David Fantastic E mais o quê? Estou muito perdido. Ah, Instagram.com O Twitter é twitter.com.br David Fantastic Underscore O Instagram é que é Instagram.com.br David Fantastic Estou a usar as stories no Instagram Estou a ver A descobrir Essa funcionalidade E a ver as vantagens Que possa ter Portanto, juntem-se a mim por lá E vamos todos contar as histórias juntos Todos juntos A contar as histórias Todos juntinhos E pronto E podem também comentar O que estão a ouvir em facebook.com.br É por lá que podem Juntar-se à conversa Juntar-se às discussões Que aqui temos Queremos muito saber a vossa opinião E vamos sempre deixar posts Ao longo da semana Para que vocês possam comentar Nos quais vocês podem comentar E darmos a vossa opinião Sobre aquilo que falamos aqui David Posso dizer já aqui Que na terça-feira Certo? À noite Vamos ter muito para comentar No facebook No post Que vamos fazer sobre O que aconteceu no rock Porque Vamos ter novidades Não é? Exatamente E vamos ter um novo campeão E vamos Discutir Esse encontro Novo campeão Veremos o que é que Eles têm para nós É mesmo isso O que é que eles têm para nos dar Felicidade Ou desilusão É a pergunta que fica No próximo Ponta Pé no Céu da Boca Guilherme Sempre um prazer Muito obrigado Por estares desse lado Muito obrigado A todos vocês Que nos estão a ouvir Continuem a ouvir-nos E participar Nas nossas conversas E nós voltamos Para a semana Aqui Onde estão a ouvir Seja no iTunes DavidPrecis.net Ou no Smartdown Beijinhos Abraços E até para a semana Ponta Pé No Céu da Boca Boca